Banda Top 7 Com esse olho amigo de menina Me fez nascer no peito essa paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando dos seus olhos bonitos e de todos os meus Que volta de louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meio Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Banda Top 7 A mais romântica E agora não durmo direito pensando em você Lembrando dos seus olhos bonitos e de todos os meus Que volta de louca que eu tenho de ter lá comigo Calar sua boca bonita com um beijo meio Princesa, a deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva a mau tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos